Caros irmãos e irmãs, Jesus se aproxima de Jerusalém, passando por Jericó. É visto à distância por um cego, pobre, reprimido pelo povo. É uma cena comovente. Bartimeu está à beira da estrada. O seu grito é mais um entre tantos que incomodam os que passam. Mas, ouvindo falar de Jesus, ele invoca o seu nome. E Jesus escuta o seu grito. Bartimeu deixa tudo o que tem, mesmo que seja só o manto, e vai ao encontro de Jesus, que lhe dá o dom da visão redobrada. E ele segue Jesus pelo caminho, dando testemunho de um itinerário exemplar de fé e de iluminação, de chamado e seguimento. Bartimeu é o símbolo de toda pessoa que deseja ser discípula de Jesus. O seu grito é uma confissão messiânica. Filho de Davi, Jesus tem compaixão de mim. Finalmente, em Jerusalém, será revelada a identidade de Jesus como o Messias. Mas o cego já antecipa essa revelação. Sendo cego, vê quem é Jesus com mais clareza do que a multidão. E os próprios discípulos que estiveram com Jesus o tempo todo. É a única vez em todo o Evangelho de Marcos que alguém chama Jesus de Rabune, que quer dizer mestre. Jesus é seu mestre, em quem ele deposita uma confiança incondicional. É essa a confiança que Jesus quer sentir nos discípulos que o seguem pelo caminho. A celebração litúrgica é uma confissão de fé em Jesus. Por diversas vezes, dirigimos-nos ao Cristo, como na glória, nas invocações do ato penitencial, na aclamação eucarística, na invocação Cordeiro de Deus, que acompanha a fração do pão. Em Cristo e pela força amorosa do seu Espírito, dirigimos-nos ao Pai. Que a celebração deste domingo reacenda a luz batismal de quem, como o cego, busca a iluminação e um seguimento mais radical. A palavra de Deus deixa no nosso coração esse presente, essa alegria. O teu Deus sensibiliza-se com as tuas dores, sofrimentos e gritos. Ele pode atuar em qualquer circunstância, mesmo no meio de aparentes fracassos. Ele coloca-se ao nosso lado, faz maravilhas em nosso favor e cuida de nós. Dá-nos a mão e conduz-nos ao encontro da vida eterna e verdadeira. Ele olha sobre nós, sobre os outros e sobre os acontecimentos, E assim, todos aqueles que estão em situação de fragilidade, de debilidade ou de dependência E que são, por si sós, incapazes de deixar essa situação, Também esses, ou melhor, sobretudo com esses, Deus quer caminhar. Pois ocupam um lugar especial no seu coração. Como povo de Deus, também nós fazemos nesse momento histórico, Muitas vezes, a experiência da escravidão, da dependência, do medo e da decepção. Como diz o Santo Padre, na situação de pandemia, Experimentamos o desânimo, a decepção, o cansaço e até a amargura conformista. Sim, conformista. Por isso, não esqueçamos as palavras de esperança que o profeta Jeremias nos diz. Tu não estás sozinho. O teu Deus é um Pai e não quer deixar ninguém para trás, Nem quer afastar ninguém da sua proposta de salvação. Mesmo quando sentires que não consegues deixar a situação que te encontras, Deixa-te conduzir pela mão de Deus que está a teu lado com amor de Pai E Ele conduzir-te-á à vida verdadeira e eterna. Assim seja. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto